O processo de inscrição dos partidos políticos que vão disputar as eleições autárquicas de 11 de outubro arranca na segunda-feira. A submissão de candidaturas, processo de que fazem parte os cabeças de lista, vai decorrer a partir de 20 de julho. A corrida eleitoral tende a aproximar-se dos momentos mais decisivos. Esta quarta-feira, a Comissão Nacional de Eleições apresentou as datas para a inscrição e submissão de candidaturas. Segundo o porta-voz da Comissão, Paulo Quinica, os partidos políticos, as coligações de partidos políticos, vão apresentar as suas candidaturas junto à Comissão Nacional de Eleições, enquanto as organizações da sociedade civil o farão junto às comissões provinciais de eleições, no período entre 26 de junho e 14 de agosto. Haverá também a fase do incerto, em que os interessados terão a oportunidade de reclamar e recorrer sobre as decisões que irão recair sobre o seu expediente. Depois disso, vai-se seguir a fase da apresentação e verificação das candidaturas, no período que vai de 20 de julho a 14 de agosto. O porta-voz da CNE falava à margem de uma reunião entre a CNE e os representantes dos partidos políticos para dar a conhecer os mecanismos de inscrição para o escrutínio. A inscrição consiste na manifestação de interesse em concorrer às eleições pelos partidos políticos, coligações de partidos ou grupos de cidadãos.